Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Eu vou f***ing kill you! Eu vou f***ing kill you! Já é! Caralho, que loucura! Eu vou f***ing kill you! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muitas estrelas estão ligando para você, não é? Todos estamos assistindo para ver o que você está ordenando para fazer. Vamos lá.